Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está no ar, está de volta. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência aqui. A TV Sim estabelece o jornalismo prático que a sociedade de Linhares está precisando. Olha, hoje, na segunda meia hora do nosso programa, eu quero trazer informações sobre um pescador que ainda está desaparecido em regência. Eu vou atualizar essas informações porque as buscas ainda seguem. E o bairro Santa Cruz, hein? O que é que acontece nesse bairro Santa Cruz, onde muitos casos de homicídios acontecem? Ontem à noite, para variar, a polícia esteve lá e registrou mais um caso de homicídio. Aí nós vamos explicar essa história. Qual é a cadeia que vem sendo explicada pela polícia até chegar no último caso de homicídio? Nós temos, e eu vou trazer. Teve também um tiroteio no bairro Aviso. A polícia lá com uma dor de cabeça danada porque grupos rivais ainda estão entrando em embates no bairro Aviso. Fique conosco. Muitas informações de segurança vão ser dadas aqui no nosso programa. Agora, eu quero trazer uma informação de polícia, mas é, na verdade, uma prestação de serviços. A polícia da Grande Vitória tem recebido muitas chamadas que visam ajudar a população. Às vezes, é apenas um pedido de informação. Só que, em vezes, é para fazer um parto. Acaba sendo para fazer um parto. E também para ajudar crianças que engasgam e correm até risco de vida. E a polícia militar tem feito esses atendimentos. Vamos saber? Na tela do Ronda. No rádio, o alerta. Um socorro de emergência, né? Um sufocamento de uma criança de 10 dias de vida, aqui, próximo ao bairro Soteco, né? Mas não informou o nome da criança em nada. Aí, no rádio, passou só a informação básica, né? O policial não desconfiou. Mas a menina em perigo era a própria filha. Luísa Vitória tem pouco mais de 10 dias de vida. Havia acabado de mamar e engasgou. Aí eu vi no narizinho dela saindo o leite, né? O leite meio que coalhado. Aí eu vi que ela estava engasgando. Aí eu já peguei ela, coloquei na posição, bati nas costas dela. Aí eu vi que ela não estava voltando. Ela não estava reagindo. Desesperada, Marta foi atrás dos vizinhos. Luísa quase não respirava. A saída foi levar a menina para o hospital. Eu vi os gritos e saí correndo atrás, né? Cheguei lá na rua, graças a Deus, que Deus abençoou, que estava o vizinho aqui, que é o senhor Batista, limpando o carro e ajudou a gente, levou, socorreu. O vizinho daqui ainda socorreu, ainda batendo, o Paulo, né? Bateu nas costas dela. Quando ela deu aquela reação, que nós colocamos ela dentro do carro, que fomos correndo para o hospital. Mas chegamos na frente, demos de cara com a viatura. Aí paramos a viatura, entregamos a criança na mão do policial. O que Marta não esperava era encontrar um anjo no meio do caminho. O sargento Vilaça atendia a última ocorrência do dia. E ao ver mãe e filha em apuros, ele não pensou duas vezes. Decidiu ajudar. Fiz o primeiro procedimento dela, enquanto meu colega ligava a viatura, enquanto a mãe dela entrava na minha viatura. E depois que eu fiz o procedimento, nós entramos na viatura e prosseguimos para o hospital. Aí chegando no hospital, eu virei ela um pouquinho, fiz uma sucçãozinha nela, correndo para dentro do hospital. Cheguei lá, deitei ela na maca de lado, de ladinho, para poder ela desobstruir as vias dela. E soprei um pouco de ar na boquinha dela. Aí foi que veio os enfermeiros, os médicos, e tomaram as providências. E eu fiquei lá próximo, mais um pouquinho distante, mas próximo, esperando o tão almejado momento do choro dela, que é isso que eu queria ouvir e ouvir. E foi o melhor choro que eu ouvi na minha vida. Um verdadeiro sopro de vida. Luísa passou por exames e já está em casa. Neste final de semana, recebeu uma visita especial. Vilaça foi recebido com um abraço apertado. Bom, meu querido, muito obrigado, tá? Muito obrigado, eternamente. Você foi nosso herói, hein? Muito obrigado. Amém. É isso aí, muito obrigado. Graças a Deus. Desta vez, o sargento brincou com a pequena. E ela parecia estar bem à vontade. Eu olhar para essa princesa aqui, ver ela bem, é um barato. É muito bacana. Quem sai de casa todos os dias para proteger a comunidade, não imagina que a própria família pode estar precisando de ajuda. Mais do que um companheiro de farda, o sargento agora se tornou parte da família. O sentimento de gratidão nosso é enorme, é imenso, felicidade, alívio também, né? E agora os nossos laços com certeza são mais profundos, né? Já pode ser considerado um padrinho já dela. Foi um anjo, né? Enviado por Deus naquele momento. Nesses 26 anos de polícia militar, Vilaça ajudou a colocar muito bandido atrás das grades. Mas conta que são casos como este que o fazem ter orgulho de vestir a farda. Quando a gente faz uma apreensão, quando a gente faz uma apreensão de arma, quando a gente prende um meliante, evita um crime, a gente marca um ponto no campeonato. Mas quando a gente salva uma vida, a gente ganha o campeonato. É eu que estou me sentindo assim agora. Eu ganhei um campeonato, ajudando a salvar a vida dessa criaturinha linda. Por que é que essa matéria é fundamental? Vou explicar. A polícia militar, ela é uma polícia de repressão, né? Então você já diz assim, não. A polícia tem que estar na luta contra o bandido. Tem que estar na luta lá contra o tráfico de drogas. Tem que estar nesse tipo de luta aí. Mas não é só isso que acontece não, viu? A polícia militar, ela tem agido em vários casos. Não foi uma nem duas vezes que nós recebemos aqui informações que policial militar fez um parto que atuou em outros casos. Como esse aqui, ó. Que o bebê estava correndo risco de vida, sim. E a polícia militar esteve lá para ajudar a comunidade. Tem muita coisa ruim, né? Que a gente divulga e tal, né? Tem muita coisa. Ah, o policial não fez, o policial deixou de atender. Mas o que é bom também, a gente precisa mostrar. Olha, eu tenho um caso de um arrastão. Na Grande Vitória, casos de arrastões onde bandidos visam o celular das pessoas. E olha, vale de alerta para você. Vai para a praia. Você vai para a praia. É bom ficar atento com relação ao celular, não é? E os arrastões que aconteciam muito no Rio de Janeiro também são realidades aqui na nossa região. Me dá as imagens e a matéria na tela do Honda. A polícia recebe a denúncia sobre o adolescente que teria provocado uma confusão dentro do ônibus e ele é abordado assim que desce do coletivo. Os policiais revistam a mochila dele e nada encontram. O menino, então, é liberado. E mal os policiais viram as costas, o adolescente já faz sua primeira vítima. Como se estivesse armado, ele aborda a mulher, que é obrigada a entregar o celular. Ele nem se preocupa em fugir depois do roubo. Minutos depois, reaparece em frente às câmeras da guarda municipal. Aborda outras duas mulheres e também rouba os celulares. Ainda pede que uma delas tire o chip. Na sequência das imagens, os guardas já aparecem fazendo uma nova abordagem. Desta vez, os celulares roubados são recuperados e o adolescente é reconhecido pelas vítimas. Pois é, me dá essas imagens mais uma vez. Você viu lá a ação da polícia. Olha, estão de parabéns os policiais que agiram com uma rapidez muito grande em mais um caso onde bandido e polícia. 1 a 0 para a polícia. Dá só uma olhada nessas imagens. E essa história de arrastões que vem sendo feitos na capital fluminense, por exemplo, em muitos se acreditou que esses casos não chegariam aqui na nossa região, não é? Mas você está vendo lá? O bandido chega livremente, ele tem alguma coisa embaixo da camisa, ó. E isso acontece muito porque muitos bandidos, às vezes, nem estão armados, mas eles colocam a mão embaixo da camisa, você viu lá? E aí enganam as pessoas. Isso acontece demais aqui na nossa região. Agora, vai apostar na sorte, né? Você vai saber lá quando é que o bandido tem alguma coisa embaixo da camisa, aí ele saca um revólver e atira. Aí é uma situação realmente extremamente complicada, mas bom é acontecer isso aí, ó. A ação da polícia com uma velocidade muito grande e o bandido atrás das grades, né? É justamente o que nós vemos hoje no Estado. A polícia militar querendo dar um resultado muito maior. Isso aqui também, na cidade de Linhares, é bom dizer, não é? Senão os caras vão reclamar lá que eu não disse. Aqui, na cidade de Linhares, existem ações que foram obtidas com uma velocidade muito grande. Você viu lá esse bandido aí, ó? Não se sabia o que ele tinha debaixo da camisa, mas ele tinha. Alguma coisa ali ele tinha embaixo da camisa. Ninguém quis apostar na sorte, aí acabou entregando celulares. Agora, sabe o que me chama muita atenção também? É que existem muitas pessoas que ostentam celular. E hoje nós estamos vivendo aquela era do zap zap, do Facebook, né? Do hi-fi que está liberado aí em praças e coisa e tal. O cara senta no banquinho da praça e fica ali com o celular expondo para o bandido. É. Aí o bandido vai lá e pega, opa, estou precisando de um desse. Smart, iPhone e aí vai embora. Então vale como alerta também para a nossa sociedade. Tem gente que fica na praça 22 de agosto, que lá tem internet de graça. Também em praças do bairro Aviso, onde tem internet de graça. E aí ficam expostos para esses caras aí, ó, chegarem e levar o aparelho. Então é bom ficar atento. Alô, Linharense. Fique atento porque essa situação também é nossa, é da nossa região. Ó, daqui a pouco eu vou voltar e eu quero trazer informações sobre um balanço de homicídios no sul do estado. Nós vamos aos extremos do estado do Espírito Santo nessa primeira meia hora do programa Ronda. E aqui na cidade, as informações de um tiroteio no bairro Aviso. Pensa nisso. Tiroteio no bairro Aviso foi ontem, não é? Ontem à noite e teve um dos nossos telespectadores que se preocupou, tirou lá uma fotozinha para registrar, chamou a polícia que esteve no local e mandou para cá, para o Ronda. Para nós mostrarmos que essa história de tiroteio, bala perdida, já é uma realidade de Linhares. É verdade, é uma realidade de Linhares. Eu volto já com essas e outras informações. De volta com o Ronda na TV. Olha, a Aviação Joana Dark mandou agora há pouco um balanço de casos de assaltos a ônibus que foram registrados aqui na nossa região. De janeiro até agora, sabe quantos casos foram registrados? 27 casos foram registrados de assaltos a ônibus aqui na nossa região. Sendo que o último deles foi no bairro Canivete. É, foi no bairro Canivete o último caso de assalto registrado na cidade. Polícia está investigando, segundo informações, que também foram levantadas pelo Ronda aqui na cidade de Linhares. Olha, ainda dando um giro pelo Estado, o assunto homicídio, daqui a pouco eu vou abordar Linhares nos homicídios. Mas olha, em Cachoeiro, sul do Estado, a situação também é de muita prudência e cautela com relação a números. E por isso, um balanço foi divulgado de homicídios registrados lá na região. Me mostra aí, na tela do Ronda. Na noite de sábado, o auxiliar operacional Isaac Pires de Souza, de 21 anos, foi assassinado com dois golpes de faca. Ele foi atingido no tórax e no coração. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro. Já em Castelinho, interior de Vargem Alta, o jovem Gessi Gouveia Leonidio, de 29 anos, também foi assassinado a facadas. Segundo a família, ele, que era do estado do Rio de Janeiro, há nove meses estava morando aqui. Ele queria mudar de vida, veio para cá morar aqui. Lá ele não tinha, não tinha muita opção de emprego? Não, não. Segundo os familiares, Gessi saiu de casa no sábado à noite para ir em uma festa. Até por volta da meia-noite, a mãe do rapaz ainda teve contato com ele por telefone. Mas, no domingo de manhã, ele foi encontrado morto em um matagal com vários golpes de faca. Ele foi atingido nas costas, no peito e também no pescoço. Hoje pela manhã, os irmãos de Gessi, que também são do estado do Rio, estavam no serviço médico legal para liberar o corpo. Abalados e inconformados com a situação, eles acreditam que a motivação do crime seja vingança ou inveja e esperam uma solução para o caso. Ficar de mulher mesmo. Os caras devem ficar com inveja, porque as mulheradas não olhavam para eles. Aí eu olhava para o meu irmão, dava mole para o meu irmão, aí incentivaram eles fazerem isso com ele. E como que ele era? Ele era uma pessoa tranquila? Já tinha feito muitos amigos aqui? Já, já, muito. Tem gente que acredita nesse crescimento de casos de homicídios lá no sul do estado, a proximidade com o Rio de Janeiro. Mas eu digo que é uma tendência da nossa sociedade, por causa do boom de crescimento. Ninguém discorda que Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, teve um grande crescimento, não é? É uma cidade que cresce no estado do Espírito Santo, além de outras ali pelo sul. Então eu acho que é uma tendência, é um efeito colateral de crescimento, diria eu. Ainda no sul do estado, moradores não querem mais internação pelo SUS. Como é que é isso? Uma unidade de saúde lá faz esse tipo de atendimento. Só que os moradores não querem mais. O que os levou a fazer uma manifestação e pedindo isso, hein? No Ronda. Com cartazes nas mãos e pedidos de ajuda, alguns familiares se reuniram na portaria da clínica hoje pela manhã. A reivindicação principal sobre o fim do tratamento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde tem deixado muita gente sem saber o que fazer. O meu irmão não tem condição de ficar em casa. Ele tem problema da estrofenia, ele é doente. Para ele ficar aqui é mais seguro. Na sociedade, ele fica aí fora, não tem quem cuidar dele. Desde que a clínica deixou de receber internações pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, 120 pacientes já receberam alta. Na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, uma última reunião vai ser realizada para resolução do problema. A clínica suspendeu os serviços à rede pública desde o dia 13 de março. A clínica prestou atendimento a pacientes internados pelo SUS durante 47 anos e é a maior do segmento no Estado do Espírito Santo. A decisão foi tomada pela diretoria por conta da alta defasagem na tabela do SUS. Nós temos hoje 166 pacientes internados e eles estão sendo, os que estão tendo alta, sendo medicados, saindo com receita, encaminhados aos municípios, às suas residências, se é em Cachoeiro, aos serviços que o SUS disponibiliza para eles, de CAPES, de ambulatória, para que eles sejam atendidos e sejam tratados. Quando encaminhados para a clínica, os pacientes tinham que passar por uma triagem aqui nesse centro de atendimento psiquiátrico. A responsabilidade da transferência dos internos ficou com a CESA, Secretaria Estadual de Saúde. Enquanto a decisão não acontece, familiares dos pacientes são obrigados a esperar. Por que esse cartaz em branco? É o que o povo significa, né? Nada, 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 nada. Eu sou pai de um interno aqui, que está aqui há mais de 10 anos. Nós precisamos muito disso aqui. Ele não pode ir para casa, porque ele fica muito nervoso em casa e volta constantemente e agride a mãe dele, agride a irmã. E nós precisamos disso aqui, precisamos muito disso aqui. Pois é, é um atendimento em saúde que é necessário para a nossa sociedade. Agora, eu quero falar mais dessa matéria aqui, trazendo um assunto de Linhares no nosso destaque. Eu vou falar sobre o Hospital Rio Doce. Calma aí que eu vou falar. Volta essas imagens aqui para mim, que eu tenho um comentário para fazer acerca disso. Porque muitas pessoas marcam atendimentos pelo SUS. Olha o povo aí pedindo. Se o povo está pedindo, o prefeito tem que correr lá e tem que resolver esse negócio. Alguém tem que fazer alguma coisa. E às vezes, é bom que a sociedade saiba disso. Às vezes, não é uma questão do governo municipal. Eu sei que o primeiro a ser cobrado numa cidade é o governo municipal. Como é o caso, é o caso que a gente está vendo lá em Cachoeiro. Mas às vezes, tem uma unidade na cidade que não é necessariamente uma responsabilidade do governo municipal. Eu posso explicar isso trazendo à tona o nosso HGL, não é? O nosso HGL é uma responsabilidade estadual que o município teve que assumir. Porque se não... Imaginem bem se o município de Linhares não gastasse mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões nesse HGL. Imaginem bem o que seria. Então, essa história de saúde está gerando protestos em todos os lugares. E nós estamos vendo aí, ó, pessoas falando, pessoas participando de protestos em Cachoeiro de Itapemirim, que é uma cidade, como eu já disse antes, potencializadora no Estado. Então, ela cresce muito. A sociedade tem exigido um pouco mais também. E é justamente o que está acontecendo. É claro que as alternativas estão sendo dadas, não é? Sem dúvida alguma. Porque alguma coisa, alguma mudança já foi anunciada lá para que este local possa fazer o atendimento que o povo acha melhor. Agora, essa história do SUS também é uma faca de dois gumes. Sabe por quê? Tem muita gente que é muito bem atendido pelo SUS. Eu, por exemplo, já teve familiar meu muito bem atendido pelo SUS. Hoje eu tenho condição de pagar um plano de saúde, mas tem familiar meu que não pode. E são atendidos pelo SUS. E são atendidos bem. Agora, tem gente que diz que não. Que não é bem atendido. É uma questão polêmica, que gera uma polêmica muito grande. E que o povo, obviamente, está atento. Está bastante atento com relação a isso. Agora, eu disse que... Eu quero falar um detalhe a respeito do Hospital Rio Doce. Eu tenho tempo para isso? Tenho, né? Disseram aí que o Hospital Rio Doce iria fechar maternidade aqui da cidade. Numa conversa que eu tive com o secretário de saúde, que vai estar comigo no Ronda do rádio, depois das 12 horas e 30 minutos, ele disse o seguinte, olha, existia uma conversa para chegar a valores que têm relação com aquele repasse que é feito mensalmente para o hospital. Existia isso. Só que ontem, na reunião da Câmara Municipal, esse valor foi fechado, definido e aprovado até em caráter de urgência. Portanto, da parte da Prefeitura, não tem fechamento de maternidade, a menos que funcionários não queiram atuar na maternidade. Aí já é uma outra história, é uma história de estrutura, não é? Agora, não vai fechar maternidade, pelo menos pelo que foi dito ontem na Câmara Municipal. Quem ventilou isso? Não ventilou, trazendo o acordo que estava sendo costurado e os valores não tinham sido definidos. Essa é a verdadeira informação e a informação que nós obtivemos ontem, na sessão da Câmara Municipal. Quem esteve lá viu, quem esteve lá acompanhou, o assunto foi destacado. E hoje, o secretário de saúde vai explicar mais, hein? No Ronda do rádio, 920, você não pode perder. Daqui a pouco eu volto trazendo o assunto segurança no nosso destaque. Já, já. Olha, sejam bem-vindos. A segunda meia hora do nosso programa está começando. Muito obrigado pelo carinho de todos. A partir de agora, a prioridade é para assuntos de segurança, de polícia. E por falar nisso, nós vimos lá Cachoeiro na primeira hora. Agora, o foco é a cidade que mais cresce no Estado e as regiões vizinhas também. Fique conosco. Olha, para começar, um caso de homicídio no bairro Santa Cruz movimentou a polícia e investigações. Nós estamos diante de um caso onde diversos problemas acabaram sendo levantados além do homicídio. Primeiro, eu quero relatar mais um homicídio registrado em Linhares, no Ronda. Um crime pode explicar o outro. A noite desta segunda-feira foi de mais violência em Linhares. E não perca a conta. Agora, são 29 homicídios num 2015 sangrento na cidade. Nove casos só no mês de março. O último palco da violência foi o bairro Santa Cruz. Alex José da Silva, de 22 anos, foi assassinado com quatro tiros, um em uma das pernas, um nas nádegas e dois nas costas. Quem o matou, de acordo com informações colhidas no local, foi um homem desconhecido, que fugiu após o crime. Esta foto revela o momento exato do atendimento dos policiais militares na rua Jonas Alberto Rocha, onde aconteceu a morte. De acordo com testemunhas, Alex estava na casa de uma namorada, que ele tem no bairro, e era morador de Souoretama. Ele ainda tentou escapar do assassino pulando muros de residências. Mas o matador conseguiu alcançá-lo no quintal de uma das casas. Os quatro tiros foram confirmados pela perícia. Ainda segundo testemunhas, Alex teria envolvimento na morte do adolescente Maicley Rosa Ferreira, de 17 anos, que foi encontrado morto no último dia 23, dentro de um poço, também no Santa Cruz. Após ser periciado, o corpo de Alex foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares, de onde já foi liberado para velório. Agora, o desafio da polícia é desvendar mais um caso no município. Então, o desafio do Ronda é esclarecer para a sociedade por que se mata tanto na nossa região. Ontem eu até chamei a atenção da antropologia, que estuda comportamento da nossa sociedade, e explica também por que é que se mata, por que as pessoas colocam na cabeça que querem matar. O delegado de Crimes contra a Vida disse que tem muito a ver com a intolerância que está sendo muito praticada na nossa região. Mas me dá de novo essas imagens que eu quero explicar a história. Daqui a pouco eu tenho o delegado falando sobre esse caso, que é um caso que um vem puxando o outro. A verdade é essa. O Ronda informa vários casos, vários casos estão sendo explicados com essa teia que se forma do crime do homicídio. Está aí o bairro Santa Cruz, imagem da nossa delegacia, e ali a imagem de um corpo caído no bairro Santa Cruz. Esse atendimento foi feito ontem a um jovem que é conhecido por Alex Alagoano. E olha que eu estive no DPJ ontem, e lá no DPJ a polícia já estava à procura de um tal de Alagoano, mas não sabia do nome dele. E queria saber o nome dele, a investigação estava buscando isso, para tentar um pedido de prisão para o Alex Alagoano. O Alex Alagoano, que seria mentor da morte do Mike Clay, lembra? O menino lá que foi jogado no poço do bairro Santa Cruz, nós cobrimos aqui no Ronda. Para quem ouve o Ronda, fica muito bem informado e sabe daquilo que está acontecendo realmente, principalmente nesse setor de segurança. Então, olha o Mike Clay aí. O corpo dele foi encontrado em um poço lá do bairro Santa Cruz. E aí todo mundo se pergunta, olha o corpo de bombeiros aí, trabalhando para resgatar o corpo para que a família fizesse o velório dele. Então, então, pode jogar para mim aqui. Aí o que acontece? Um caso veio puxando o outro. O Alex, segundo a investigação da polícia, seria o autor deste homicídio. A família está lá me acompanhando e acompanha também as investigações policiais que são feitas. Mas diz, mas diz também que o Mike Clay teria envolvimento em outros casos lá mesmo no bairro Santa Cruz. Mas essa teia começou a ser desfeita depois da prisão do líder do tráfico de drogas do bairro Santa Cruz. É isso que a investigação até agora está mostrando. Mas você está vendo aí? Lembra que eu disse aqui, diga-me com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é? São jovens de 17. Esse que morreu ontem tinha só 22 anos e já vivia no mundo do crime. Era da cidade de Soretama, inclusive. Foi morrer lá no bairro Santa Cruz. Então, essa história que eu disse aqui, o delegado de crimes contra a vida tem outras informações. Me dá o delegado de crimes contra a vida falando sobre o bairro Santa Cruz e os homicídios. Olha, esse ano nós estamos com o ano mais violento. Tiveram mais homicídios consumados em comparação ao ano passado. Mas já agora, encerrando o mês, já estamos com oito homicídios só em março. Foram dez em janeiro, nove em fevereiro e agora oito em março. É um índice preocupante. É um índice preocupante e temos que estudar medidas aí para reduzir esse índice imediatamente. Em relação a Linhares, no ano passado, a diferença é muito grande? A diferença está expressiva. Infelizmente, no ano passado, já não era baixo, mas ainda era melhor do que o atual índice. E parece que 18 casos? Sim, sim. E aí, nisso tudo, a população envolvida diretamente nessa questão dos planos para reduzir isso, delegado? Com certeza, com certeza. A população sempre tem colaborado conosco. E o que mais nos choca é, cada vez mais comum, homicídios banais. Esse mês, no final de semana, a princípio, sem uma motivação clara, uma coisa muito objetiva, aquela discussão que nasce na porta do boteco, depois de já embriagados, e progride por uma coisa mais grave. Já tivemos vários casos esse ano dessa forma. E isso choca mesmo a comunidade. Tivemos ali o caso daquela moça que foi covardemente assassinada pelo ex-companheiro. E isso é difícil, a gente prevê, é difícil prevenir esse tipo de crime. Infelizmente, isso acaba sendo uma decorrência da sociedade, do comportamento social. As pessoas estão matando por muito pouco, estão acabando com a vida do próximo por nada. Pois é, então eu estou acompanhando aqui no meu retorno, né, o delegado falando. Então, você viu que ele desvenda uma teia do homicídio. Teve um, teve dois, teve três. Doutor Oswaldo Ambrósio, tudo bem? É sempre bom ter a OAB representada no Ronda na TV. Seja bem-vindo. Obrigado, a honra é sempre nossa. Bem, e por que que doutor Oswaldo está aqui hoje? Doutor Oswaldo está aqui justamente para comentar o que disse o delegado de Crimes contra a Vida. Você viu lá? Lembra do jovem Mike Clay? O delegado disse, né, ele disse que pediu a internação dele porque era menor de 17 anos. Não foi isso? Nessa câmera aqui? É nessa aqui? Então, ele disse que pediu a internação do Mike Clay, né? Ele pediu. Só que até hoje não chegou. Sim, mas o Mike Clay já morreu. Mike Clay já morreu, já está fora. Aí depois, ele estava tentando, né, embasamento para pedir a prisão do Alex. Tinha só prenome, Alex Alagoana, aquela coisa toda e morava em Soretama. Nenhuma manifestação também do Poder Judiciário. Então, doutor Oswaldo, aí é que está a minha pergunta. Por que essa demora tão grande no Poder Judiciário de Linhares? Sendo que casos como esse, se o Mike Clay tivesse sido internado, de repente hoje ele não estivesse morto. De repente, né? Oswaldo Oswaldo, o que acontece? A clientela é muito grande, né? O índice de criminalidade em Linhares realmente não é baixo, principalmente de homicídio. E isso conjugado com a falta de estrutura do Poder Judiciário. Por exemplo, nós temos vários servidores concursados no município de Linhares que nunca sequer conheceram o município de Linhares. O que acontece? Apadrinhamento, às vezes. O camarada passa no concurso para exercer suas funções em Linhares e está lá no Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? No Tribunal de Justiça, um desembargador chega a ter 18 assessores, enquanto um juiz aqui chega a não ter sequer um assessor. Então, a sobrecarga é muito grande. O que acontece? O juiz não dá, ele não dá conta de atender o Judiciário. A demanda, então, está muito grande? É isso que o senhor está querendo explicar para a sociedade? Os funcionários, são poucos funcionários e a demanda é muito grande. Aí é que há necessidade da implantação da comarca de Soretama. Nós já sabemos que... O senhor já até falou sobre isso aqui. É importante para desafogar, né? Para tomar algumas atitudes para minimizar o impacto negativo do Poder Judiciário. Por exemplo, se você implanta hoje a comarca de Soretama, porque ela já foi criada legalmente, mas não está implantada, não está em funcionamento. E lá nós temos, inclusive, as instalações já prontas para receber o juiz, para receber os eventuários. Você desafoga Linhares de 30% a 40% em atitudes de processo. E aí vai sobrar mais tempo para analisar esses casos. Com certeza. Porque nós temos hoje, nós temos hoje, é bom que fique bem claro, nós temos hoje 20, 29 homicídios. São 29 homicídios que nós temos aqui na nossa região. Então, já pensou? Aí tem 29 suspeitos, ou mais um pouco que isso, alguns foram presos em flagrante. Imagine pedir a prisão de todos eles. Não, e mais o acervo, né? E mais o acervo. Porque você tem que dar conta daqueles processos do ano passado, do ano retrasado e dos outros anos anteriores, que não foram julgados em virtude da falta de servidores. E até mesmo de juízes. Às vezes, nós temos juízes aqui, os EIS, que estão respondendo com juízes de gestão estendida por mais dois municípios. Como que um juiz vai dar conta, muitas das vezes, de julgar, de presidir instituições processuais de 10 mil processos? É humanamente impossível. Enquanto você tem no Tribunal de Justiça um desembargador, muitas das vezes, tomando conta de mil processos com 18 assessores. Aqui, muitas das vezes, nós temos vara com 3, 4 mil processos, um único juiz e com um único assessor. Impossível. Então, o senhor acha que o delegado de Crimes contra a Vida é muito jovem? Muito jovem. Ele já disse, ó, sou pau para toda obra mesmo, eu quero trabalhar porque eu sou jovem, eu estou na flor da idade. Mas vai ter que lidar com esse tipo de problema, então, aqui na cidade? Com esse tipo de problema, vai ter que lidar com esse tipo de problema. Mas, Zé, sinceramente, tem solução? Tem solução. Inclusive, Zé, o bienio do doutor Sérgio Bisotto, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça, termina este ano. Já está se pensando em se fazer eleições entre os juízes e os desembargadores para que se escolha o próximo presidente. E aí, eu acredito que isso também pode ajudar porque o administrador eleito, né, Zé, ele quer demonstrar que é capaz e vai desenvolver uma boa administração. Então, eu acredito que a pessoa vai exercer melhor o seu mistério e vai poder, inclusive, cobrar dos órgãos competentes. Pois é, então, está dito, joga aqui para mim, está dito, explicado que é um caso desse que precisa de uma velocidade grande do Poder Judiciário para a gente tentar resolver. Me dá imagens lá, vamos cobrir aqui com as imagens do bairro Santa Cruz, que é de onde nós estamos falando. Está aí, doutor Oswaldo, o bairro Santa Cruz, que é um bairro que tem muita gente boa. Às vezes, marginalizam esse bairro, mas não é isso. Conheço pessoas de bem que moram lá, muitas, mas, infelizmente, a ocupação do bairro proporcionou que muitas pessoas praticassem o crime lá na região. E aí, vai encontrar culpado. Eu nem me atrevo, doutor Oswaldo. Hoje, é a falta de políticas públicas, né? Investimento em saneamento básico, segurança e educação. É verdade. Hoje, o grande vilão é o Estado, infelizmente. Agora, me parece que o senhor lembrou-se de um outro detalhe acerca disso. Lembrei, só para dar um exemplo, da ineficiência do Poder Judiciário no que diz respeito à administração. Não vamos dizer na função princípio aqui é julgar, não. Na função de administrar. Já há três ou quatro anos, se iniciou uma rampa de acessibilidade ao portador de deficiência. E ainda não se conseguiu concluir, às vezes, eu não sei porquê. Aliás, até sei, né? Me parece que o engenheiro esqueceu que onde está sendo feita a rampa há três anos, quando se abre as portas ou as janelas, não se permite passar com uma cadeira de rodas. Pois é, então, parafraseando com esse caso que as nossas imagens estão mostrando aí, a vagarosidade está em vários setores. No caso do crime, que nós já mostramos lá do bairro Santa Cruz, está aí, mais uma vez, as imagens, entre outras coisas. Mas morrer, nesse caso, nós estamos falando de morte, de humanidade, né? É um caso que tem que levantar, tem que levantar mesmo a força de autoridades políticas que podem tomar essa providência para que a coisa fique mais ágil, mais rápida, né? Para evitar essas imagens que a gente está vendo aí. Na verdade, a população vai ter que se unir uma hora, vai ter que marchar mesmo até os fóruns, até a Assembleia e dizer que não aguenta mais e, inclusive, trazer sugestões. Uma das sugestões que estão sendo ventiladas, Oséias, é concurso público para administrar, por exemplo, o fórum. Não pode ser um juiz, tem que ser um administrador. Porque tudo nós vamos desembocar na questão gerencial, Oséias. Tem que se fazer com qualidade, com profissionalismo. Às vezes, o juiz, ele não é treinado para administrar o fórum. Ele é treinado, ele é especialista em julgar causas e não é administrar e, às vezes, se instala o caos. Então, essa história de o delegado pede e a coisa está demorando, é mais uma questão administrativa, então? Com certeza, porque nós temos funcionários demais nos tribunais, o STJ, STF e o Conselho Nacional de Justiça já disse, tem muita infraestrutura nos tribunais e nas varas, nas comarcas, não tem ninguém para trabalhar. Nós temos varas aqui, Oséias, que tem um servidor concursado, o outro são os estagiários cedidos pela municipalidade. Como é que você funciona? Como é que você presta um serviço, uma jurisdição de qualidade dessa forma? Não tem como. É verdade. Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço mais uma vez, Oséias. Valeu. Doutor Oswaldo sempre nos atendendo e atendendo bem. Daqui a pouco, eu quero falar sobre a busca ao corpo de um pescador em regência. Como é que estão essas buscas? Vou trazer no próximo bloco. De volta, esse é o Ronda na TV. Me dá a imagem agora de regência, porque eu quero atualizar as informações do Corpo de Bombeiros com relação à busca que ainda está sendo feita ao corpo do senhor Carlito, né? Que é um pescador aqui da nossa região. E foi pescar no final de semana, o motor do barco dele parou, a maré estava muito alta, como eu já disse ontem. A água invadiu o barco dele e o corpo dele desapareceu nas águas de regência, né? Foi um negócio muito triste. Dois companheiros dele conseguiram escapar. O Corpo de Bombeiros me informou agora há pouco que as buscas seguem, neste momento, utilizando toda a aparelhagem necessária para que as tentativas de encontrar esse corpo sejam feitas. E elas estão sendo feitas desde ontem à tarde, não é? As buscas ficaram bem afloradas mesmo ontem à tarde. Está aí o seu Carlito, olha só, esse simpático senhor, que como eu disse ontem, repito, são imagens exclusivas aqui da TV Sim, ele recebeu recentemente um certificado, não é? O autorizando até trabalhar mais com barcos, não é? No conserto deles, na própria pesca. Aí ele recebeu esse certificado. Infelizmente, infelizmente, seu Carlito não sabia nadar, mas mesmo assim era um pescador da região, né? E a fatalidade aconteceu quando o motor do barco dele acabou parando, deu um pane ali que ninguém soube explicar ainda o porquê. E os dois pescadores que estavam com ele bateram o braço até a margem. Mas ele, com 60 anos de idade, não conseguiu. E as buscas ao corpo dele foram retomadas hoje, não é? Agora pela manhã, a movimentação foi grande de uma equipe dos bombeiros lá na região. E estão utilizando o jet ski, não é? E entre outros equipamentos que são necessários. Agora a maré continua alta lá, não é? E isso está prejudicando e muito. Olha só, nessa imagem dá para você ter uma noção melhor. A maré está muito alta no mar de regência e isso está dificultando, prejudicando um pouquinho. Mas, infelizmente, é uma notícia ruim de tragédia no mar de regência e que vale como alerta, né? Para quem vai pescar nessa região. Eu conheço muita gente que vai pescar lá e que não sabe nadar, não. E não conta, não é? Não conta que esse tipo de coisa vai acontecer. Então, sociedade linharense, eu conheço gente de Soretama que vem de lá para pescar em regência, também de Rio Bananal, as cidades vizinhas a Linhares. Todo cuidado é pouco, tem que ter equipamentos necessários, não é? Tem que ter equipamentos necessários. Ah, mas é um pescador, pescador só usa os equipamentos do pescador, mas tem que preservar a vida também. Então, as buscas lá ainda continuam, mas o corpo dele não foi encontrado, infelizmente. Nós estamos aqui acompanhando o trabalho dos bombeiros. Olha, agora o grande detalhe que eu vou trazer agora e que é crime também, é vender palmito de forma irregular. Tem gente entrando nessa, porque nessa semana é comemorado aquele dia santo, na Semana Santa, onde a venda do palmito fica muito maior. Muita gente tenta ganhar dinheiro. Agora, se for irregular, a fiscalização abraça e o crime passa também pelas notícias do Ronda. Na tela. As equipes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, estão de olho na comercialização do palmito em Linhares. Com a chegada da Semana Santa, os órgãos de fiscalização ambiental intensificam o controle na extração e também na venda de um dos principais itens da torta capixaba, o palmito. Bom, existem três níveis de exigência de rigor na fiscalização, né? Você tem o palmito que é praticamente liberado, como o palmito de coco, como esse que a gente está vendo aqui, que é praticamente liberado a comercialização, não há muita restrição na questão da comercialização desse palmito. Você tem os palmitos que a gente considera que são exóticos, né? São aquelas espécies que são plantadas para se extrair o palmito, como o açaí e a pupunha, né? Aí você precisa de autorização de corte e nota fiscal, cópia da nota fiscal por parte de quem está comercializando. E você tem aí, sim, o que é mais... em que a fiscalização é mais restritiva, que é mais exigente, que são os palmitos de espécies nativas, como o Jussara, o Indaiá, né? Esse aí é a... para você fazer a comercialização, a pessoa que está comercializando tem que ter a autorização, né? O local onde ele fez o corte tem que passar por uma vistoria por parte do IDAF e há uma série de restrições, né? Em função da ocorrência, do número de palmeiras que tem no local em que foi vistoriado. Os vendedores aprovam e apoiam a iniciativa da fiscalização. A importância da escalação do Andafa é muito importante porque... para preservar a reserva, né? E não desmatar, desmantamento, entendeu? Então não pode usar o palmito do Margoso, sempre o palmito doce que eu queira, que é o palmito que mais sai e vende melhor, entendeu? Então só apoia a fiscalização? Apoia a fiscalização, com certeza, pode sim. O importante é o cliente levar uma boa qualidade para casa, sabendo onde ele está comprando o produto, né? Para ter uma qualidade melhor, né? Seu alimento, né? Sua tortinha da semana, só vai ficar mais tranquilo, né? Então você é a favor da fiscalização? Sou a favor. Tem que ter fiscalização, senão como é que a gente vai ficar, né? Nos últimos anos, houve uma queda na extração e comércio de palmitos clandestinos. Segundo o IDAF, a população pode continuar contribuindo para essa redução. Bom, em pontos de comercialização onde há um grande volume sendo comercializado, geralmente a pessoa está dentro dos padrões de fiscalização. Então não há muito risco por parte de quem queira comprar palmito. O que a pessoa deve evitar é aquele tipo assim, comércio formiguinha, a venda de porta em porta, em pequenas quantidades, assim, em pessoas que passam oferecendo. Geralmente, nesses casos, não vou dizer que em todos os casos, né? Mas é mais comum a ocorrência de exploração clandestina de palmito. Para transportar o palmito nativo, é preciso estar de posse do laudo de vissoria florestal, da autorização de exploração e da nota fiscal de venda. Para algumas espécies exóticas, é necessária a informação de corte e a nota fiscal. Aquele que descumprir a lei, sofrerá penalidades. Ela é variável e o fiscal tem a autonomia de fixar esse valor no momento em que ele constata essa ocorrência. Aí, em função da gravidade da infração, é que ele vai determinar o valor. Para os palmitos das plantações de coco, a única exigência para o transporte é a nota fiscal. Porque tem que ter qualidade também no produto, né? Você não vai comprar qualquer produto. Então, tem gente que quer borlar a fiscalização, borlar também pagamentos de impostos, achando que isso é legal. Vai parar aqui no Honda, né? Porque é crime, é crime e é preciso ser combatido pela polícia. É o que está acontecendo nessa fiscalização. Olha, mas teve tiros no bairro Aviso ontem, mais um caso de tiroteio no bairro Aviso. E você se lembra que há alguns dias atrás, eu relatei aqui, que uma missionária foi alcançada por uma bala perdida. Verdade. E ela escapou da morte. Ontem à noite, mais um tiroteio no bairro Aviso. Foi registrado pela polícia com uma pessoa ferida que foi levada para o hospital HGL. Eu quero os detalhes no Honda. As constantes trocas de tiros que têm assustado moradores do bairro Aviso teve mais um episódio. Na noite desta segunda-feira, moradores relataram que jovens de gangues rivais voltaram a se enfrentar no bairro. Essa foto foi tirada justamente no momento em que tudo acontecia na praça do bairro Aviso, muito frequentada por centenas de pessoas. Neste embate, um jovem, ainda não identificado, foi atingido e levado para o hospital HGL. No mesmo local, há poucos dias, uma missionária evangélica foi atingida por um projétil disparado na hora de um confronto, em plena luz do dia. Ela revelou como tudo aconteceu e disse que, na verdade, escapou da morte. Na cozinha, o carro estava anunciando, estava vendendo, né, era laranja. Mas aí eu subi pensando que era verancia para comprar. E justamente ali, né, eu ia abrir o portão para subir para ver. Mas eu não tinha visto os tiros, pensei que era bombinha. E aí, mas quando eu percebi que era tiro, eu parei, né, aí só vi quando bateu aqui no queixo. Bateu no queixo, o sangue já desceu. Aí eu falei, uai, a gente nem acredita, né? Eu nem estava acreditando. Aí eu falei, vou no espelho. Aí fui no espelho para olhar e estava furado, sangrando. Aí eu tentei ligar para a minha irmã, mas na hora que eu consegui. Mas aí eu já peguei e saí para a rua, né? Aí os vizinhos me socorreram, os vizinhos. O perigo para os moradores por causa dos constantes tiroteios registrados no bairro aviso só aumenta. Foi o que a polícia constatou noite passada. Pois é, mas vale o registro do seguinte. A polícia tem feito, você viu aí nas imagens, isso ficou claro, rondas pela região. Mas é difícil, hein? É difícil porque são muitos menores envolvidos nisso. Muitas armas que chegam também para o bairro aviso. É preciso fazer o que o doutor Osvaldo já disse. Vigiar um pouco mais as fronteiras. Que aí você evita a droga e tal e acaba se resolvendo a situação. Olha, o Ronda fica por aqui, não perca, hein? No rádio, daqui a pouco, o secretário de saúde da cidade fala sobre essa notícia de fechamento ou na maternidade do Hospital Rio Doce. Estou indo para lá, me acompanho. Um abraço, até amanhã. Tchau.